Canal Brega Exclusivo Em cima da minha cama Vem de quatro, de lado, por cima, por baixo Matata sem buceta na piroca do teu mar Taitaleta vem por cima, a graça vem por baixo A Duda vem de lado e a Mari vem de quatro Que tamanho é seu pau, só quero se for dotado Que tamanho é seu pau, só quero se for dotado Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Vai, vai, abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile gostam de fuder em pé Vai, vai, abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile gostam de fuder em pé Eu dou de quatro, dou de quatro, dou de quatro Vou, vou por cima, vou por baixo Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Dá WT na base, solta lançando cachorrada, né? Essa de quatro Essas meninas são arteiros e gostam mesmo da ogia Senta na piroca, vem fuder com os cria Senta na piroca, vem fuder com os cria Safada, pilantra, cachorra me arranha Faz o que tu quer em cima da minha cama Eu dou de quatro, de lado, por cima, por baixo Mata dessa buceta na piroca do teu macho A Itálita vem por cima, a Grazi vem por baixo A Duda vem de lado e a Mari vem de quatro Que tamanho é seu pau, só quero se for dotado Que tamanho é seu pau, só quero se for dotado Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Vai, vai, abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile gostam de fuder em pé Vai, vai, abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile gostam de fuder em pé Eu dou de quatro, dou de quatro, dou de quatro Vou por cima, vou por baixo Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Eu dou de quatro, dou de lado, vou por cima, vou por baixo Dá WT na base, solta lançando cachorrada, né? Você tá show